Um contraste entre a beleza e o perigo. O rio Tapajós, que encanta, também é testemunha dos riscos que os moradores do Beco do Aracu estão correndo em plena região central da cidade. Muitos deles vieram para cá há 10, 20 e até 30 anos. Tão antigo quanto os moradores é o problema da erosão. Os riscos são maiores quando caem as chuvas. O deslizamento é só para ir, não chega ainda a atingir a casa. Agora que está atingindo a casa, que aquela casa ali já está, o banheiro descendo, ela já está meio torta. Nós temos muito medo que aconteça o pior. Nesta residência, por pouco não acontece uma tragédia. Aqui moram Edilene Silva, o esposo e mais uma criança. Em virtude do barro que atingiu a residência, ela teve que sair. Edilene Silva foi carregada pelos vizinhos, que temiam o desmoronamento. Estava deitada, estou com cinco dias de operada ainda, escutei o barulho, aí a mamãe perdi para a mamãe o que era. A mamãe olhei, estava chovendo muito, né? Aí a mamãe olhou, tinha caído o barranco. Mesmo diante dos riscos, o número de casas é grande. São crianças, jovens, idosos, todos correndo risco de, em algum momento, acontecer um desmoronamento. A defesa civil, a partir de uma denúncia, recebe no local para fazer um levantamento. É uma situação que não abrange uma casa apenas, mas são famílias que estão ao redor. É uma erosão que está tendo aqui e conforme as chuvas que estão tendo no nosso município, essa erosão está aumentando e todas as casas estão ficando em situação de risco.